E aí pessoal, bom! Hoje vou trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de MyClub Emoções em Pés 2020, e vamos lá! Lembrando galera que essa série aqui é patrocinada pelo projeto BitBlocks Conheça mais sobre o projeto com o link aí na descrição e também no primeiro comentário Última chance de você participar do sorteio do código da PSN de 30 reais Link aí, tem que entrar no grupo do Telegram para poder participar Só vai participar quem tá no grupo do Telegram Beleza? Vamos lá então galera, estamos aqui numa nova semana do MyClub E temos dois jogadores sensacionais aqui no empresário marceneiro Temos aqui Diego Forlan e Fernando Torres, né? Não lembro se eu trouxe um vídeo falando sobre o Forlan Mas o Fernando Torres eu lembro que eu mostrei pra vocês que tinha chegado em uma das DLCs, né? E finalmente eles foram adicionados no jogo aqui na sua versão Iconic Moments Temos aí o Fernando Torres com 89 e chega até o level 38, então ele deve chegar lá pelos seus 98 de overall por aí E temos também o senhor Diego Forlan que chega até o level 32 e ambos são do Atlético de Madrid, tá galera? Então pra subir os overais dele tem que botar o uniforme do Atlético de Madrid aí E eu tô com 400 moedas MyClub aqui, vou abrir 4 empresários agora com vocês E vamos buscar aí um dos dois Não vai vir ninguém, mas vamos ver se a gente consegue Porque isso é um dos jogadores bem legais que eu gosto bastante, né? Vamos lá então O Forlan melhor jogador da Copa de 2010 O Fernando Torres foi o terceiro melhor do mundo, né? Se eu não me engano, em algum dos anos aí É isso aí, meu clube Vamos lá então, vamos ver quem que é Primeiramente já não é o futebol dos dois É um bola prata, tá ligado? Bola prata do Celta de Vigo Denis Soares Era o cara que tava faltando pro meu time Virou ponta esquerda, né? Denis Soares Ele era um meia esquerda, né? É, tá aí, ponta esquerda, Denis Soares Era o cara que tava faltando, né? Era justamente o cara que tava faltando pro meu elenco Vai ser titular da minha equipe O senhor Denis Soares, né? Com certeza vai ser titular Meu clube Não é de novo um Iconic Um ônibus nem vai ser, né? Vamos ver se vem, sei lá Bola preta não dá acho que nem nenhuma boa, né? Mas tem bola dourada Bola dourada do Versálico Aí é bom demais Era justamente o cara que tava faltando Pra minha lateral direita, né? Era o cara que você pega e fala Puta, mano, é o cara que tava faltando mesmo, né? Era o cara que tava Né? Era o cara, né? Vamos lá Terceiro empresário aqui Vamos lá então Eu não tenho nenhum É, tem o Maradona, né? Maradona, mas o Maradona todo mundo tem Queria um diferente, tá ligado? Não é de novo Já vou até pular Ah, é do Getafe Nossa, cara Cabaço Eu sou um cabaço mesmo De tá abrindo essas merda, né? Eu sou um cabaço mesmo Eu sou um cabaço Tá aí, o jogo joga na minha cara O que que eu sou, tá ligado? Essa aqui é a grande realidade Essa aqui é a grande realidade Vou lá pro último Acabou as minhas moedas Aí, ó Aí não é de novo, tá ligado? Pulei É o cubo, tá ligado? Aí é triste demais Triste demais, tá ligado? Nossa Senhora Vamos lá então, galera Vamos terminar aqui no dia de hoje Uma Copa do Desafio Online Que eu comecei no outro vídeo Na verdade, não é bem aquela Que eu comecei, né? É... Eu tinha perdido aquele jogo lá, né? No outro vídeo Então eu tinha que jogar Mais duas partidas necessariamente Eu falei Vou jogar mais uma Pra eu conseguir Fazer no vídeo A partida final da Copa, né? Mas fui lá e perdi de novo Aí eu comecei outra Copa aqui E dessa vez eu empatei o primeiro jogo Então, se eu ganhar esse segundo jogo Eu sou o campeão da Copa do Desafio Online Vou ganhar 25 mil GP E não vou fazer nada Porque não tem nada pra fazer Com esses 25 mil GP É isso aí, galera Encontrei um adversário aqui O Borba Underline Ba Ele é de Salvador E agora eu entendi O Ba Ele não é gaúcho Ele é de Salvador Então vocês viram, né? Nas últimas cinco partidas Eu perdi quatro E empatei uma Tô jogando legal Pode ver que eu tô jogando bacana O PES 2020 É... Meu nível de gameplay Ele tá bem bacana Ele tem o Fernando Torres, mano Aí é triste demais É... Ele tem o Cruyff também Ele tem o Beckham E é tudo Iconic Moments Ó Giggs É o Maldini Acho que é Iconic Moments também, não é? Ou não? Eu não sei Eu não sei qual que é Iconic Moments Qual que não é O Cruyff não é, né? O Cruyff é o normal, acho Mas o Beckham Quase certeza que é Iconic Moments, né? O Ronaldinho Gaúcho Agora que eu vi também Beleza O cara só tem Iconic Moments Só tem um monte de Legend Um monte, tá ligado? Beleza O Cristiano Ronaldo não vai jogar Tá pra baixo O Varane veio completamente pra baixo Vai jogar o Hernandez E é isso O Titi também veio pra baixo Mas vai ter que jogar Não tem que fazer não, velho Não tem que fazer não, velho Vai ter que jogar É isso aí, mano Da hora o time do cara aí Deve ter gastado pouca moeda Graças a Deus Ou joga Mat Day todo dia Aquela chatice que é o Mat Day, né? Enfim É isso aí, galera Estamos aqui No estádio do Alianza Lima No Peru Alejandro Villanueva Muito legalzinho esse estádio Para o Xamã Clube O time do cara Vamos ver se o Xamã Clube consegue aí Trazer pra casa Os três pontos Que é a obrigação do Xamã Clube Nesse jogo O cara vem melhor Provavelmente joga muito mais pés que eu É... Por dia, eu quero dizer, né? Mais tempo de jogo É... Provavelmente deve ser melhor que eu também Essa aqui é a grande realidade É... Vamos ver se a gente consegue trazer Nesse jogo difícil aqui O cara cheio de icon aí Vamos ver se a gente consegue É... O resultado positivo Vamos lá Manezinho Manezinho puxou Tocou a bola pra Vieira Vieira mandou a bola pra Rivaldo Rivaldo mandou a bola pra Bamiang Bamiang dominou Mandou a bola pra Diego Armando Maradona Maradona dominou Tirou Mandou a bola pro Rivaldo Rivaldo puxou Com a perna esquerda A perna esquerda que é a boa do Rivaldão Se bem que eu fiz agora hoje Ainda hoje gravando aqui Fiz um golaço de perna direita com o Rivaldo É... Se fosse lá no Fifa Com certeza isso não ia acontecer E aqui no PES aqui Pelo menos o Rivaldo tem a perna direita aí Não é só pra subir no ônibus Agora vai tentar o Ronaldinho Gaúcho Tira ali o Hernandes A bola sobe pra um titi Sai jogando com Vieira Esse negócio de um monte de iconic moments aí Eu nem sei qual saiu Qual é o legend que saiu o iconic moments Qual que não saiu o iconic moments É... Então Eu fico meio perdido aí Ainda nessa parada aí Na engolão Bateu pro gol A bola bateu na bunda do zagueiro Sobra no pé do Rivaldão O Rivaldão vira o jogo lá com o Kimmich Kimmich Falando em Kimmich É... O campeonato alemão voltou Rapaz O campeonato alemão voltou Nossa Quase a Bame Finalmente um futebolzinho Pra gente assistir aí Lembro que não seja o jogo da portuguesa Só porque a portuguesa ia subir esse ano Não vai ter jogo da portuguesa Pelo jeito não vai ter mais Nem vamos subir Não foi falta no Aubameyang Né seu juiz Mas agora Pelo menos vamos assistir lá O Borussia Dortmund E o Haaland O Haaland Vem chegando o time do cara Arrancou Bateu pro meio O Hernandes No último centímetro Ele salva o Xamã Clube Rival do Maradona Sensacional Pra Aubameyang Aubameyang Foi o padrão Aubameyang É... É do Xamã Clube Pierre Emerick Aubameyang Abre o placar pro time do Xamã Clube Um golaço Rapaz Principalmente Com a atuação dos Legends ali Cara O... O Rivaldo dando um passo de calcanhar Pro Maradona O Maradona Mandando de primeira pro Aubameyang E o Aubameyang fazendo o que sabe Correndo e chutando forte Pra fazer o gol do Xamã Clube Opa É seu juiz Tirando a engolão Com o peito Domina Serve o Patrick Vieira Vai passar na esquerda O futebol do Alaba Alaba vai botar o Mané Pra correr Primeiro aqui mano O Mané tava indo Ali do nada ele parou Aí o passe Tenebroso Do... Do Alaba E aí mano O Mané Parou de novo E não Começou a reagir Entrando num trilho Maravilhoso essa jogada Viu? Adorei Olha a bola do Maradona Serve pra trás ali Pro goleiro Oliver Kahn Chuta pra cima Buscando o Ryan Talarico Giggs A bola só pra Vieira Vieira manda a bola Na frente Tranquilicionando ali O futebol do... Titi Gabriel Jesus Olha o gol Lembra quando o PES 2018 Quando botaram as comemorações Ele fazia o contrário Era muito da hora Ai cara Sabe o que eu tava falando? Titi O cara vai lá e faz o gol Tenei com paixão Rivaldo Defende De Oliver Kahn Tem um ataque aqui Ai cara Eu talvez tava gravando Manda a bola pra Maradona Maradona Pro Rivaldo Quase faz um gol Didi Milson A bola sobra Pra Maradona 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 Mandou pra Naingolã Quanto cara de preto Rapaz Quanto cara E muito louco Essa camisa Falando em Quanto cara de preto Camisa muito legal Do Manchester United Essa aí Teria muito facilmente Vestiria Iria pra festa com ela Não tem problema nenhum Já passou minha fase De usar sapatêres O negócio agora É camisa de time É rapaz Pra que que você vai ficar Se arrumando Igual todo mundo Se você pode botar Uma camisa de time Que é muito mais da hora Vai ficar se arrumando Tudo jeitinho Já passou essa fase Agora você vai ficando mais Beleza Defesaça Do Ederson Você vai ficando mais velho Você vai tacando Foda-se Pra essas coisas De ficar se arrumando Se preocupando Pra que Mano Pra que Completamente chato 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 Lógico Você não tem que ir Deslêchato Pra caralho Sem tomar banho Mas mano Opa Foda-se Vai no casamento Com camisa Da portuguesa Camisa do Flamengo Não tem problema não Negócio de se arrumar É o cacete Bola vem chegando O time do cara Ronaldinho Puxou Bando pro meio De novo ele Gabriel Jesus De novo Tá ligado É Vou perder esse jogo O cara joga melhor que eu Não sei nem como Que eu fiz um gol Essa aqui é a grandissíssima Realidade Acho que esse emoções em pés Aqui do PES 2020 Como é o pés Que eu tô menos jogando Online Vai ser o que eu vou Mais perder Não que os outros Eu não perdia Perdia pra caralho Mas nesse aqui Parece que eu vou perder mais Ainda mais agora Nessa altura do campeonato Daqui pro final da série Vai ser só derrota Pelo jeito Tô começando a achar Isso aí Hernandes Manda a bola pra Kimmich Kimmich manda a bola Pra Maradona Maradona pra Rivaldo Rivaldo pra Bomeni Bomeni dominou Serviu ali o Kimmich Caramba Só tem cara de preto Aqui Mandou pra Bomeni Eita Só me achou que tava impedido Aí pô Chutei errado Que tava impedido Chutei Chutei errado Que tava impedido Não tem problema A gente vai acreditar Nessa história sua Viu Bomeni Fica tranquilo Que é tudo verídico Ih rapaz Olha o espaço aqui Olha o espaço aqui Ih Pô Você já foi mais rápido Você já foi mais rapidinho Falar a verdade pra você Fim do primeiro tempo Dois para o time do cara Dois gols do Gabriel Jesus O cara cheio de icon Icon quem faz gol É Gabriel Jesus E um para o time do Xamã Clube Lógico que é o Gabriel Jesus Pegando fogo Agora que eu vi Que ele tem 98 De overall Beleza Não Você para pra pensar Também Olha o meu time O menor overall É o Hernandes Com 91 O time do cara É o Ronaldinho Gaúcho Pra você ver A que ponto chegamos Com 91 também Beleza Os overalls estão bem baixos No pés Tá bem bacana Tá legal pra caramba Esse negócio de overall Tá legal né Tá bacana É isso aí Rolou o menor Para a segunda etapa Começa o Xamã Clube Time do cara Dois para o time do Xamã Clube Quem me deram né Dois para o time do cara Um para o time do Xamã Clube Olha a bola do Mané Aí ele não reage Porque ele ficou segurando O zagueiro O zagueiro ficou segurando ele Aí ficou aquele negócio Do trilho Aí agora o Alaba Entrou na Disney Vem chegando o Aubameyang Do cara Tocou pra trás Pro David Beckham Aí o Beckham sabe o que faz Aí o Beckham sabe o que faz Então eu tô vendo Sabe fazendo Tô vendo Só vou fazer o que sabe Mandou a bola na frente Para o Aubameyang O Aubameyang arrancou pela esquerda Arrancou Pierre Remini Que o Aubameyang invadiu O Aubameyang Chutou pro gol de biquinho Não era bem isso que eu queria Aí eu puxei pra chutar colocado Aí ele mandou um biquinho Aí o Vieira entra no trilho Agora sobra com o Naingolã Diego Armando Maradona Tá passando o Rivaldão Maradona arrancou Maradona puxou Maradona perdeu Maradona tomou o carrinho E o juiz dá falta Do Vieira no Maradona Toma a tarreta Amarindia Patrick Vieira É isso aí É isso aí O cara pausou Ficou uma hora pausado Até esqueci que eu tava gravando o vídeo Vamos lá Maradona Mandou a bola pra Kimmich Kimmich vai servir o Maradona Nem sei o que aconteceu Acho que não aconteceu nada O cara botou o Manolas No lugar do Varane Tá preocupado com a defesa Manda a bola pra Rivaldo Rivaldo serve na frente O Manézinho O juiz deu impedimento É todo mundo impedido Eu tô querendo espirrar Eu tô querendo espirrar Será que eu vou conseguir? Ou será que eu não vou conseguir? Passou Vamos lá então Passou É assim A vida é feita nessas coisas Alaba Manda a bola pra frente Buscando ali o futebol do Mané Mané tentou Não consegue A bola sobe aqui na frente Buscando o futebol do Gabriel Jesus Tocou pra 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 Essa aí não precisa falar Já aconteceu Ih rapaz Não Boa Consegui cancelar Mandou a bola pra Manézinho 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 Vamos lá Costas Manolas Tranquilo e sereno Tirar Que isso O cara deu de queixo Na bola Ih rapaz A bola lá Faz me chegando Ih É É É o gol do cara É É É É É isso Cara Os caras jogam todo dia Joga uma vez Uma partida por semana Quero ganhar ainda Aí é foda Aí não tem o que fazer Eu tô jogando No sete da manhã Quem que é o louco Que joga sete da manhã A não ser o cara Que chegou de serviço O cara trabalha na madrugada Ah vou jogar uma partida Antes de dormir Ou o cara que acorda cedo Ah vou jogar uma partida Ou um completo Viciado É Dessas três opções Os caras casual Mesmo Tá ligado Os caras Os normal não jogam Essa hora Os normal jogam de noite Tá ligado Os caras normal jogam de noite Nove da noite Assistiu a novela Aí comeu arroz e feijão Depois do trampo Aí vai jogar umas partidas Ninguém joga sete da manhã Tem os casual Mas mano É só os viciados Essa aqui é a grande realidade Aí eu tô aqui tomando Uma sapopaba aqui Pra ficar ligeiro Maradona Mandou a bola Bateu pro gol Oliver Kahn Vai buscar Porque Maradona cruzou Vieira cabeceou Não cabeceou A Laba deu a cabeçada Agora pro Vieira Meu Deus do céu Quanto cara de De camisa preta Cara Você tá maluco Manda a bola Ficha ali Tira ali Sobrou pro Vieira Aí é triste demais Aí é triste demais Gabriel Jesus 98 de fevereiro Manda a bola pra Ronaldinho Ronaldinho manda a bola pra Ryan Tá ali com o Giggs Giggs mandou pro meio Tira ali um Titi Sai jogando com o Christian Neren Manda a bola com Lucas Hernandes Vai passar Maradona Aí é triste Tá a bola Maldini Pra pegar a bola Aí o Alaba Tá tomando Umas diferenciadas Aí eu diria Viu Pelas Eita porra Pelas costas Rivaldo Manda a bola pra Maradona Aí vai Maradona Aí vai Aí vai Aí foi Aí não vai mais Porque a bola Era mais pro Manezinho Que tava chegando ali Aí o Rivaldo Dominou tudo errado Aí aconteceu isso aí Aí beleza Quero fazer o gol Não vai não Ederson Ederson aí jogando Com o Patrick Vieira Vieira mandou a bola Pra Ericsson E Ericsson mandou pra Rivaldão Rivaldão mandou pra Maradona Vai passar o Rivaldo Maradona Que isso rapaz Isso ainda é falta Tem campos pelo mundo Que o cara sai de camburão Depois de um carrinho desse Tem campos pelo mundo Bola Aê Que isso Tá ligado Coisa horrorosa Tá pesado o jogo também Tô achando que tá pesado Um jogo pesado Parece que os caras demoram Sete horas pra virar É um negócio meio estranho Que hoje eu diria Pra vocês Olha lá De errado Demorou sete horas Pra reagir Agora conseguiu Até ele pegar a bola Tocar pra um titi Até um titi Nossa Foi um golaço Tem que comemorar mesmo Esse foi um golaço Nossa Acho que foi um dos gols Mais bonitos Que eu já tomei Esse foi um dos mais bonitos Esse foi Apertei isso Faz setenta horas Pro cidadão tocar O cara faz aquele negócio Aí dói demais Abameyang Mandou a bola pra Manézinho Abameyang Ah beleza O cara me dá um pedala E não é falta Tranquilo Beleza O cara me dá um soco Nas costas O cara me dá um soco Não é nada Nada Tá ligado Nada Nada Backhand de cabeça Como que essa bola não entrou Beleza Beleza Mané Rivaldo Manda a bola na frente Pro Abameyang Agora vai Abameyang É bosta Em lugar nenhum É isso ai rapaz 4x1 pro cara Acho que foi 4x1 o último vídeo A gente foi também Até me deu um jogo É O cara merecia ganhar Esse último gol Foi triste demais Porque eu tava apertando o botão Pra caralho Esse cara não Demorava uma década Pra reagir Tá acontecendo só comigo isso Cara Uma década pra fazer os movimentos Parece que Travado Tá maluco E a terceira partida que eu jogo Hoje as três São assim Tudo travado Os bonecos Tudo Sei lá Parece que demora Pra responder Sempre foi assim O cara tem 900 pontos Sempre foi assim No PES Mas não tanto Igual tava essas coisas Sei lá Meio bosta Sei lá Mas é isso ai Acabou o vídeo Falou